A benção, padre! Deus abençoe, filha! Padre, eu tô tão triste, padre, com esses homens velhos tão cabidos, padre! O que é que tá acontecendo, minha filha? Padre, o senhor sabe que eu moro no interior, padre, e lá a gente tem uma criação de galinha de pintos. Eu sei, minha filha, tem uma granja muito famosa. Eu não sei se o senhor sabe, padre, mas lá as mulheres não têm costume de usar calcinha. E hoje, eu usei calcinha pela primeira vez, padre, porque eu vim pro ginecologista. Mamãe disse, minha filha, faça uma calcinha pra você com esse saco de ração de galinha. Aí eu fiz, padre. Quando eu vinha no ônibus de saia curta, tinha um gaiatinho lá só olhando pras minhas pernas, só olhando. Aí eu disse, o que é? Você nunca viu uma calcinha, não? Ele disse, vê, eu já vi. Agora com uma frase escrita, ração pra pinto crescer, foi a primeira vez. Bota pra... Uai, seu app de vídeos curtos.